Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, no vídeo de hoje, estamos aqui na oficina, porque eu estou trazendo para vocês aqui um mod lendário de acessório. Eu estou falando aqui pessoal, do pack de rodas do modder Abastrepas. Mas, cara, eu usei muito esse mod no começo dos meus primórdios de ETS2. E é um pack de rodas assim, meu amigo, muito das antigas e juntamente com o pack de pneus do 50Q. E aí, cara, eu diria que é assim, um dos melhores mods de pack de rodas e juntamente com o dos 50Q, que já existiu aqui no ETS2. E agora pessoal, saiu uma versão 1.45, que pelo que eu pude apurar, parece que foi o próprio Abastrepas que atualizou. Porque existem outras versões aí atualizadas, que não foram os autores originais que mexeram. Tá ok? Mas essa aqui, pelo que eu pude apurar, parece que foi ele mesmo. Então, pessoal, sem maiores delongas, vamos para quem não conhece. Nós temos aqui, pessoal, na parte de cima, são as rodas de aço de 9 polegadas e de 11.75. O conceito desse pack, pessoal, é basicamente esse. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos usar aqui o modo caminhada e vamos colocar para baixo aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Ótimo! Assim a galera consegue enxergar bem. Certo? Aí, pessoal, tá aqui. Roda de aço de 9 polegadas, 11.75. Aqui, ó, vocês podem ver que muda só esses furos da roda aqui, que algumas pessoas chamam de janela também, né? Mas eu confesso particularmente que eu não sei o nome certo. Essas aqui, pessoal, são rodas da fabricante Maxim, tá? De aço também, em ambas as polegadas. Aqui já é uma roda neutra, não tem marca. Essas aqui, pessoal, vocês vão ver que essas rodas aqui são todas coloridas e você não consegue pintar. Por que que você não consegue, pessoal? Porque essas rodas aqui, elas são feitas para serem usadas em compatibilidade com alguns mods. Por exemplo, a galera que joga com mod europeu, vai manjar do que eu tô falando. Às vezes o cara vai lá e coloca uma skin, a skin inclui a pintura das rodas. E aí, o que que o cara faz? O cara usa o template e o PMD dessas rodas aqui, que ao escolhê-las, elas automaticamente, sozinhas, se pintam com o padrão da skin, ao serem escolhidas, ok? Então é pra isso que essas rodas coloridas são feitas, certo? Vocês podem reparar, pessoal, que são as mesmas especificações das rodas de aço. Só muda esse colorido aqui. Ah, Hag, mas qual que é o mod que faz isso? Aí, amigo, tem um monte. Aí vocês têm que fazer aquela coisinha mágica que eu já disse muitas vezes aqui no canal. Leiam a especificação dos mods, que aí vocês vão saber. Por fim, pessoal, temos aqui as famosíssimas rodas da Alcoa, 9 polegadas e 11.75. Porca! Temos aqui, pessoal, a de aço básico. Essa aqui vocês conseguem mexer, ó. É pintável, ó. Você pode pôr aí na cor que você quiser, tá? Essa aqui é a capa de plástico. Essa aqui, pessoal, Chrome Hat, é apenas a capa por fora da roda que é cromada. Aqui é a porca cromada completa, tá? Aí aqui, pessoal, nós temos, ó, as porcas das montadoras, ó. Daft, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania e Volvo. Essa daqui, ó, é a porca padrão, ó. No brand, é a porca default. Cubo. Aí, pessoal, o esquema aqui é o seguinte, ó. Para todas as montadoras são iguais. Você tem a porca, o cubo padrão da montadora, em que você pode, é... Você usa aqui na mesma pegada daquelas rodas que eu te falei, do que eu mostrei no começo aqui. Que elas podem se pintar de acordo com o template. E tem a stock, que é a padrão, ó. Tá vendo, ó. Custom. Stock. Stock Lock. Todas as montadoras são iguais, pessoal. Tá vendo? Tem a default, que é preta. E tem a custom color, que pode mudar a cor de acordo com o template da skin. Calota, pessoal. Temos aqui, ó, a pintável. Aqui temos a comum. Essa daqui é a de aço, né? E essa daqui é a cromada. Aí você tem capa da DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania e Volvo. E essa daqui, por fim, é a capa neutra. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o pack de rodas do Abastrepas. Mode lendário. Vocês podem conferir lá no... No fórum da SCS, lá, onde vocês baixam a mod, lá. Que o Abastrepas tem a página dele lá. E aí vocês vão ver... O histórico de toda a atualização. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like para fortalecer o canal RAG. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro aí do nosso conteúdo diário de vídeos. Beleza, rapaziada? Então, fico por aqui. Cuidem-se. Fiquem em paz. E até o próximo vídeo aqui no canal RAG. Fui. Fui.